Quando nós descermos dos morros e subirmos das favelas Com uma consciência negra e uma ideologia periférica Quando nós descermos dos morros e subirmos das favelas Sem armas, em punho, mas com uma metralhadora, sem pente e sem bala Carregada até a boca no nosso peito cheio de mágoa Eles pagarão pelo massacre, pagarão pela exclusão e pela discriminação Entregarão os nossos onos roubados nas palmas caranjadas de nossas mãos Nós não fomos escravos por desvalor, fomos escravizados por traição Invadiram nossa América, usurparam, catequizaram Invadiram nossa África, roubaram, mataram Antes de estalar os seus malditos chicotes nas minhas costas Eles amarraram meus pulsos e imobilizaram meus braços Eu não fui liberto de coisa nenhuma porque eu nunca fui condenado Mas quando nós botarmos para fora a bolsa dos nossos ancestrais Quando nós botarmos para fora o grito que ficou preso no peito de nossas mães e de nossos pais Esse racismo insignificante será esmagado Ele será aniquilado Ouça bem o nosso ultimato, senhoras e senhores do Estado Erra o caminho de nossas matas que eles foram fechados Saia da face negra dos nossos quilombos E desapareçam da trilha que corre o sangue gelado no rio dos macacos Quem és tu, racista? Para ferir e oprimir os vírus dos aiborés Os vírus dos suspiromais Os vírus do Quirilis Quem és tu, racista? Para ferir e oprimir os vírus de Angola Os vírus de Penin Quem és tu, filho de César Descidentes de Adolf Hitler Para destruir o Império Errido Pelos filhos de Maria Zeferina Pelos filhos de Luís Amain Pelos filhos das filhas de Zumbi Pelos filhos da flores flores filhos das filhas deいただcida Obrigado.